Vou nem perguntar o nome que eu sei que você vai saber quem é Mas me fala quantas vezes você votou pra ele sair Ai, puxa, nojento Ai E aí, aqui é o Gui Faz tempo que eu achei aquilo você Todo mundo que eu falo, achava que era eu Pois é, mano, como vocês puderam ver aí Eu estou assistindo o Big Brother desse ano Podem me julgar O que faz que eu estou gostando? E mano, vamos falar a real Esse aí já é o BBB20 E eu tenho certeza que você assistiu pelo menos um Aliás, deixa aqui um comentário falando Qual foi a sua edição favorita até hoje De todos os BBBs E é isso aí, mano, querendo ou não, gostando ou não O BBB já faz parte da cultura do brasileiro Fizinho de janeiro, começo de fevereiro, pode ter certeza que vai ter BBB E muita gente gosta, só que também tem muita gente que não gosta Conhece muita gente aí que fala que BBB é perda de tempo E quem assiste é tão idiota quanto quem está na casa Discordo dessa afirmação E vou além Pra todo mundo que acha que BBB é coisa de idiota Eu tenho certeza que você reconhece pelo menos uns 5 BBBs se vê aí na rua Nem preciso ir muito longe, não Quem é que não conhece a Sabrina Sato? Ou então a Grazi Quem é que não conhece a Grazi? Bom, e hoje eu vou sair aqui na rua E eu vou tentar achar essas pessoas que falam que não gostam de BBB Que? Não, eu não assisto não E aí eu vou mostrar as fotos de alguns ex-BBBs E quero ver quantos as pessoas vão reconhecer Tenho certeza que vão ser muitos Bom, vamos ver como é que as pessoas na rua vão sair Deixa o like aqui no vídeo Vamos lá Então vamos lá, mano, qual que é o seu nome? Daniel Daniel, deixa eu te perguntar, velho Você acompanha o BBB? Zero Zero? Zero Já vi as tretas, mas eu não sei Mas você tem costume de ver? Só pelo Twitter Basicamente o que eu faço hoje em dia também Você estava me falando que não assiste BBB? Não Aliás, pior, você estava me falando que não assiste BBB? Nem vejo televisão Não vê TV? Beleza, então eu vou fazer um desafio aqui com você Você não vê TV, consequentemente você não vê BBB, você não acompanha nada? Nada Eu estou com a foto aqui de alguns ex-participantes do Big Brother Eu vou mostrar essas fotos para você E eu aposto que você vai conseguir pelo menos falar quem é um Pelo menos um você vai conseguir Vamos ver? Vamos ver Então, vamos começar com esse cara aqui, com essa cara muito normal É... não sei o nome, mas reconheço Reconhece? É Só não lembro o nome Como é o nome dele? Caramba, esqueci O nome dele conhece com E, de elefante Não, 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 não lembro, não lembro Eu reconheço, mas o nome jamais eu vou lembrar Você não lembra o nome dele, mas você já viu ele em algum lugar? Já Eu já vi ele, mas eu não sei quem é Não sabe o nome? Não sei o nome, mas eu já vi Hum, não Não me lembro Ele virou um meme na edição dele, porque ele travou no supino que eu estava fazendo Eu queria mostrar aquela forte, mas não conseguiu levantar E esse aqui? Puta É... também, mas eu não lembro o nome dele É, não vou conseguir lembrar também Faz com D D... mais uma letra D, I, D, alguma coisa D Também não lembro o nome dele, cara Independente do nome, mas eu lembro muito bem dele Como... nossa, me lembra o nome dele, por favor O nome dele também, ó, vou te dar as duas primeiras letras É D, alguma coisa Não é Diego, não, né? Não Nossa Um dos maiores paredões da história foi o dele Que na época, eu não sei qual o recorde de votação Mas na época foi muito que ele... O paredão dele não era final, não era nada disso E teve mais de 150 milhões de votos Não Não? Ó, eu vou... os três ou quatro primeiros são difíceis Depois tá facinho Esse próximo é da... é da edição atual Tá Esse aqui Ah, é o... é o que foi expulso? Ele não foi expulso Ou o outro babaca lá? Ele foi expulso por quem votou, né? Tá É... Hanson, Hanson, sei lá Tem uma semelhança de ter visto, mas também não me lembro Por nome, por... não saberia falar o nome dele Não, esse aí eu não lembro, não Não lembro, não lembro Não lembra de ver ele? Não, também não Também não? Esse é o Patrick's, né? É, foi o primeiro eliminado Aham Bastante rejeição, inclusive Mano, acho que ele teve 70% no paredão do tribo Acho que foi o recorde, né? É que já teve um cara que saiu com uns 90% e foda-se, assim Putz Agora o negócio vai começar a ficar um pouquinho mais fácil Eu acho que dos próximos quatro Eu acho que pelo menos dois ou três você acerta Tá Por exemplo, ó Você lembra quem é esse aqui? Não Não? Não Ele ganhou o BBB Sério? Uma puta vantagem Ganhou com uns 90% Não Nem tem cara de participar do BBB Tem cara do quê? De americano, sei lá É verdade Não sei Não sabe? Não Esse aqui ele ganha em um BBB Não, não faço ideia Não sabe Tudo bem, tudo bem O que é isso aqui? Pô, esse é o alemão, né, mano? Esse cara briga Foi oito paredões que ele ganhou, né? Não, também Não? Não Caralho, mano Esse aqui ele ganhou o BBB cinco? Não sei É o alemão Mano, eu tô falando pra você que eu não acompanho Calma, calma Você vai conseguir zero de quatro Não, quero ver Eu tenho fé que você acerta dois, pelo menos Tá bom, vai, vamos lá Ó, esse aqui eu acho que você conhece Não, o Bambam É, conheço Você tem quantos anos? Tenho 17 17? Aham Então, acho que você nem era vivo no BBB do Bambam É, mas eu fiquei sabendo que ele é famoso, né? Então, mas quando você ouviu falar pela primeira vez o Bambam Foi por causa do BBB ou foi por causa de alguma outra coisa que ele fez? Não, foi por causa de alguma outra coisa O quê? Da musculação Ai, que da hora, mano Conhecer alguém que não conhece o Bambam como ex-BBB Conhece ele como o Bambam Não É, ó, ele é o vencedor do primeiro BBB Nossa, não Não É, era a criança O nome dele tá escrito aqui, ó BAM Multiplica por dois Bambam Nossa Tá Passa aqui Caralho Putz, eu esqueci o nome dela, eu sei quem é Mas eu esqueci o nome dela Mas você conhece, vai lá Mas conheço, conheço Mas com G o nome dela Mano, deu branco Caralho Eu não tô lembrando, juro Assim, essa daí é uma atriz Mas também não me recordo pelo nome Mas essa eu sei quem é Já viu na TV? Já Alguma novela? Já Ela, se eu falar pra senhora que ela é uma ex-participante do BBB Você acredita? Não saberia Nossa, massa fera, né? Brás e massa fera Ó, então vamos ver com as meninas Ó, sabe quem é essa daqui? Sim Quem? É, Izzy Não, Izzy não A Grazi, mas a fera Isso, da onde que você conhece ela? Ela é ex do Cauê E do BBB também E ela tá morando no Caio Castro agora É E a última que também não ganhou Mas essas duas aqui foram com mais zero dinheiro depois do BBB A Sato Sabrina Sato Sabrina Sato Sabrina Sato Sabrina Sato Com certeza Quer dizer, quem que é mais decidida? A Grazi ou a Sabrina? Eu tô em dúvida agora Eu acho que é a Sabrina Eu acho que é a Sabrina Eu não sei, mano, fica aí a dúvida, comenta aqui Quem vocês acham que é mais bem sucedida? Sabrina O Grazi Sabrina Sato Boa Não, ela não sabia que foi participante Sério? Sério Não sabia? Não Caramba Você conheceu a Sabrina Você, quem que é a planta da casa? Mudaria um... Assim, do 1 ao 10 Eu acho que uns 5 ou 6 mudaria o vencedor Já mudaria o vencedor Por exemplo, o Dominic Jamais ganharia A Sabrina ganharia e não ele Totalmente Ela, naquele paredão dos dois Ela, naquele paredão dos dois, a Sabrina ficaria Ai, maravilhosa, Grazi Ai, Deus Sonho Teria ganhado o Big Brother No lugar do... Não, é que o Jean que ganhou É, o Jean Eu acho que ela teria ganhado Se fosse ser hoje Talvez E a última Que eu também acho que ganharia Sabrina Sabrina ganharia Sabrina ganharia Nossa, assim Com o pé nas costas E tal A primeira que era ganhar o Big Brother Você lembra quem foi? A Cida Foi a Cida Foi a Cida e depois foi a Mara Foi a Cida É, foi a Cida e no ano outro foi a Mara Porque os três foram machos своей Em 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 Ah, 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 yeah